E aí pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E hoje eu estou com o DJI Mini 2 aqui e pela primeira vez vou fazer um voo em FPV com ele Ele tem essa configuração de FPV, pela primeira vez eu vou estar utilizando Eu vou estar mostrando aqui para vocês meu primeiro voo, utilizando essa configuração FPV DJI Mini 2 Beleza? Então já deixa o like no vídeo para fortalecer o canal Se você não for inscrito, já se inscreve aqui embaixo, não esqueça de ativar o sino E vem acompanhar comigo aí esse primeiro voo de FPV com esse drone aqui, o DJI Mini 2, beleza? Bom, vou configurar aqui na tela do controle aqui do meu smartphone Vou clicar aqui nos três pontos aqui, vou procurar aqui o controle E vou arrastar aqui para baixo aqui, tem essa opção, modo FPV É a primeira vez que eu vou utilizar, eu já tive vários drones e nunca tive nenhum FPV E esse tem essa função FPV, então bora lá Inclusive o Mini SE também tem essa função É o Mavic Air 2S, também tem essa função Air 2 Vamos lá então, vou colocar para gravar aqui Está gravando aí Vou subir no modo manual mesmo Ativar os motores aqui, liguei os motores Vamos subir com o rapaz aí Beleza? Está no modo cine, vou colocar no modo normal Bora lá tentar fazer uns rasantes aqui que eu nunca fiz, primeira vez A questão do FPV é que é tudo de perto, né galera? Vou tentar fazer aqui, a primeira vez, estou com medo Vamos subir aqui Tem uns fios ali É até que é legal Tem uma árvore ali, vamos subir Deixa eu abaixar a câmera, dá para a gente movimentar a câmera também aqui Lembrando que a câmera está em 2.7K, 30fps No modo automático, tá? Porque o tempo está escuro Se eu for controlar aqui, vai ficar Para ficar mais basicão mesmo Não vou colocar no manual não Deixa eu ver aqui Vou sempre procurar alguma coisa para a gente estar olhando Para a gente estar passando próximo Essas coisas do tipo aí Beleza? Deixa eu ver, tem muito pássaro aqui Note que quando você faz um movimento assim, a câmera vai junto E é muito bacana isso aqui Estou num lote vazio aqui Primeiro eu vou fazer aqui próximo de mim mesmo, beleza? Vou dar um, meio que um rasante aqui Vamos lá, primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de voo aqui Eu nunca fiz Sempre faço imagens mais cinematográficas Essas coisas do tipo Deixa eu levantar a câmera aqui Do bicho Primeira vez que eu faço esse tipo de voo, galera A câmera fica aqui meio que travada aí Vamos fazer o seguinte Vamos lá, vamos procurar outro obstáculo Para a gente estar olhando mais fácil Vamos dar os rasantes aqui Que eu acho legal Vou dar uma volta aqui perto aqui Essas paradas aqui Tomara que eu não bati ele, hein? Mas o mais legal é você andar bem próximo das coisas Fazer Tem que ficar bem atento de olho No drone Está bem baixo Vou subir ele aqui É, até que eu achei bacana Essa função FPV Desse drone aqui Seria legal utilizar o óculos, né? Utilizar o óculos Que fica mais Você tem mais Vamos dar uma olhada ali No pessoal ali Algumas casas ali Um pouco mais longe, né? Ah, tem um pessoal trabalhando ali, galera Agora que eu lembrei Olha do outro lado da rua Vamos subir aqui, ó O pessoal está Carregando os caminhões com balha Vamos lá ver de perto Como é que funciona essa parada aqui Vou abaixar a câmera aqui A galera está ali trabalhando ali Não vou chegar muito perto não Porque senão pode dar algum problema Vamos lá naquela molecada que está jogando Futebol ali no campinho ali Estou atingindo ali Por causa dos fios ali Tenho medo de pegar em algum fio É meio que perigoso e tal Vamos ver essa molecada jogando bola ali Opa, tem uns fios ali É porque eu estou mexendo muito rápido Com os controles aqui Por isso que ele está mais ou menos Desse jeito aí Bora lá Caramba Passou raspando ali os Os pássaros ali no drone Muito doido, galera Olha a experiência aqui do FPV do Mini 2 Está meio que legal Olha os pássaros Está passando Raspando ali no drone Você está doido Eu não consigo mais ver o drone Ah, está Estou vendo ele ali Vou fazer o seguinte Vou mais longe ali Para o outro lado ali Ver se eu consigo ali Bora lá Passei por mim aqui Galera, deixa o like no vídeo Para fortalecer o canal Se você gosta desse tipo de conteúdo Se não for inscrito Se inscreve aqui embaixo E compartilhe esse vídeo Com seus amigos aí Comenta aí se você tem um drone desse Se você está afim de comprar drone Eu vou estar sempre postando Vídeo sobre drone aqui nesse canal Beleza? Vamos lá mais baixo Para a gente ver Vantagem do FPV Que você consegue aproximar mais o drone As imagens não é muito cinematográfica Mas fica bacana Já está bem longe Já está com uns 300 metros de distância Mas tem muito obstáculo ali Talvez possa perder o sinal Olha, tem uma represa ali O que eu vou fazer? Vou dar uma olhada nela lá Acho que não custa nada a gente dar uma olhada O cara fez uma represa da hora ali Está perdendo o sinal aqui Já deu o sinal fraco Olha, eu vou levantar o drone Para perder o sinal Aqui Porque tem uma árvore ali na frente Já o sinal está bem fraco Bom pessoal, é isso aí Foi o teste aqui do FPV Com DJI Mini SE Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí Eu também gostei desse tipo de conteúdo Desse vídeo aqui Defeito, né? Na verdade Primeiro voo FPV Com esse drone aqui Eu achei bacana Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Valeu E até o próximo vídeo aí galera E até o próximo vídeo